O Fluminense fez uma promoção de ingressos, o seu torcedor atendeu ao pedido do Fluminense, foi ao estádio, uma pena para o torcedor do Fluminense, que a vitória não veio, né? Menos mal que conseguiu um empate no final, o Fluminense ganha uma posição, porque havia sido ultrapassado com o desfecho da rodada, mas ganha a posição do Juventude. Fluminense e Juventude têm 38 pontos, os dois fora da zona do rebaixamento neste momento, mas nos critérios de desempate o Fluminense está à frente, porque o Fluminense tem 10 vitórias contra 9 vitórias do Juventude, certo? O Criciúma, que está na zona do rebaixamento, assim como o Bragantino, tem 37 pontos, ou seja, um a menos do que o tricolor das Laranjeiras. E o Fortaleza segue na briga pelo título, mas ficou mais difícil, né? Se fosse mantido o resultado de vitória, o 2x1, como estava se desenhando, o Fortaleza se colocaria ali numa posição boa para disputar o título, apenas 3 pontos atrás do Botafogo, que é o líder do campeonato, mas com o empate e o gol do Cano, o Fortaleza fica a 5 pontos do Botafogo, restando 4 rodadas. Complica bastante a possibilidade do Fortaleza de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Convido vocês aí de casa, hein, para participarem com a gente por meio da hashtag Troca de Passes. Hashtag Troca de Passes está aqui na sua tela, olha só. Hashtag Troca de Passes. Vá lá no Twitter, no X, queremos ouvi-los, tricolores. A torcida pegou bastante no pé do Martinelli ao longo do jogo, né? Foi muito vaiado o Martinelli. Houve ali um erro no gol do Fortaleza, né? O primeiro gol do Fortaleza. Vamos falar mais sobre isso ao longo do programa. Mas queremos ouvi-los, torcedores do Fluminense, torcedor também do Fortaleza, que vocês se manifestem aqui por meio da hashtag Troca de Passes, certo? Ah, tem reclamação do Fortaleza também com relação à arbitragem, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Destaque rapidinho, porque eu recebo a informação que a nossa cabine já está pronta no Maracanã. Tudo certo, Mansur? Tudo bem? Boa noite agora, devidamente. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Não, rapidamente sobre o jogo. É difícil você dizer que o Fortaleza talvez tenha sido conservador demais, porque essa tenha sido a cara do time ao longo do campeonato. Mas o jogo oferecia muito espaço no segundo tempo para ele conseguir matar o jogo. O jogo veio demais para perto da área dele e uma jogada do Samuel Xavier acabou tirando a vitória do Fortaleza e provavelmente a chance de continuar muito próximo dos líderes. O Fluminense, a gente tem bastante coisa para conversar. O Fluminense perdeu a principal característica de quando ele subiu na tabela, que era ser um time vigoroso, forte defensivamente e que era rápido e tinha força para arrancar e atacar em poucos toques. Ele perdeu essa característica e se tornou um time, para mim, muito desequilibrado e muito exposto. Bastante vudeável hoje no setor defensivo, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur. Hoje eu falo um tom abaixo, mais tranquilo. Boa noite para todo mundo que está em casa. Você viu, né? Isso. Fiz vários exercícios vocais para estar presente. O que a torcida do Fluminense queria hoje? Torcedor. O que vai fazer? Eu vou dizer isso. Que você que viu esse detalhe. Acho importante. Uma faixa lá, né, Mansur? O que era? Querendo um juiz? O quê? Ele me faz fazer as brincadeiras que eu faço fora do lado. É, mas isso é... Eu fiz uma brincadeira dizendo que a torcida do Fluminense queria um juiz estrangeiro para o lugar do Cláudio. Tinha uma faixa atrás, jogou o juiz de fora. Dito isso, vamos à cabine, porque eu sei que Dandam gosta dessas piadinhas do Mansur. Dandam, PC Vasconcelos e Júlio. É constrangedor. É constrangedor. O mestre está sorrindo lá no Maracanã, ao lado dos amigos. Não podia perder a oportunidade. E a da fora do ar é boa, no ar também é. Eu devia ter aprendido já a não fazer fora do ar para não levar para o programa. Agora tivemos um bom jogo aí no Maracanã, né? Embora, imagino eu, que nenhuma das duas torcidas tenham saído satisfeitas, né? Porque o Fluminense não consegue se afastar devidamente do Z4 e o Fortaleza não consegue se aproximar do Botafogo. Ficou mais distante do título, Dandam. Bem-vindos, meus amigos. Alô, amigos. Diniz, Mansur, Alex. Cara, assim, eu acho que quem acompanha o jogo e não torce nem para o Fluminense, nem para o Fortaleza, acabou se divertindo. Foi um jogo legal em determinados momentos lá e cá. Mas agora, quem está envolvido ali emocionalmente sofreu. Afinal de contas, o Fortaleza queria vitória e o Fluminense também. Bom, eu estou aqui com o Maestro Júnior e com o PC. Eu não vou ficar falando, né, meu amigo? Vou passar a bola para eles, começando com o Maestro Júnior. O que você achou, Júnior, desse jogo? O resultado final? O Fortaleza segue na briga pelo título. O Fluminense ainda está na luta contra o rebaixamento. Seu panorama? Eu acho que primeiro foi dentro da nossa expectativa, né? Pelas necessidades das duas equipes. O Fluminense saiu lá de baixo e o Fortaleza ainda com aspirações para chegar ao título. Os primeiros 15, 20 minutos foram do Fluminense, né? Começa com essa ótima jogada do Keno e com o gol do Lima, né? Depois que o Fortaleza conseguiu encaixar a sua marcação, diminuindo os espaços, não dando muitas oportunidades para o Fluminense, o jogo do Fortaleza começou a fluir, né? Primeiro, porque Martinelli e Lima tinham muito espaço para tentar cobrir, já que não tinham a ajuda dos homens de frente e o Ganso muito mais sozinho para fazer a marção. E a partir do gol de empate do Fortaleza, tomou conta do jogo praticamente até, vamos dizer, o gol de empate do Fluminense. Fluminense teve chance no segundo tempo, né, Paulinho, de poder definir o jogo, porque os espaços eram tantos, jogavam em velocidade, acertavam os passos, só que faltou eficiência na hora das finalizações. O Fluminense teve uma marcação defensiva bem desajustada, né? Que ofereceu muitos espaços à equipe do Fortaleza e certamente nesse instante, o Fortaleza está lamentando muito mais esse empate do que o Fluminense. Na matemática tricolor tem dois jogos no Maracanã, contra adversários do andar de baixo, um é o Criciúma na próxima terça e depois contra o Atlético Goianiense está rebaixado. Já o Fortaleza viu a chance de se aproximar ainda mais de Palmeiras e do Botafogo que lidera o campeonato, porque várias foram as chances criadas pelo Fortaleza. Então o lamento muito maior é pelo lado do Fortaleza. E aí o gol do Marinho, o Fluminense, o Fortaleza virou o jogo ainda no primeiro tempo. O roteiro do segundo tempo não mudou muito, né, Júlio? Ele continuou com o Fortaleza dominando. É, porque teve espaço, continuou criando as oportunidades. Você vê que os dois gols do Fluminense, eles nasceram de jogadas individuais, né? A primeira do Keno e depois a do Samuel Xavier pelo lado direito com a participação do Renato Augusto na cadeia. Essa talvez tenha sido a melhor oportunidade do Fluminense no segundo tempo. Uma invenção do Martinet, que terminou no chute do Arias, que ela parou entre as pernas do João Ricardo. Agora o Mansur fez uma observação sobre a mudança de perfil do Fluminense. Eu diria que do ponto de vista defensivo foi uma equipe muito espaçada, oferecendo condições ao ataque do Fortaleza. A aproximação do Hércules, que fez uma excelente partida. Quando nós estamos vendo o gol de empate. A jogada toda do Samuel Xavier, o toque do Renato Augusto e aí o senso de oportunismo do Keno. Que não faz uma boa temporada, mas é centroavante, né? Mas você vê um outro erro agora, por exemplo. Eu acho que é o Kusevich que tá na jogada. Na hora da cabeçada do Renato Augusto, ele vai pra dentro do gol. Ele não saiu pra marcar o gol. E o detalhe, né? Se tiver disso, ele teria disputado a bola. Agora que eu vi, não tinha visto durante a transmissão. Ele esquece do Keno e aí o Keno raspa na bola. E aí teve a alteração do Renato Augusto no lugar do Keno, que o torcedor ficou meio desconfiado. Acabou dando certo o Renato participando, inclusive, do gol. Não, o que eu discordei foi a entrada do Serna pelo lado esquerdo. Porque o Keno, pra mim, foi um dos principais jogadores do Fluminense, exatamente por ser o jogador que trouxe o drible, a tentativa de fazer sempre um contra um. Enquanto que o Serna, pelo lado esquerdo, não foi tão produtivo assim. Muito bem, o Keno ainda deu essa simulada aí e recebeu, inclusive, o cartão amarelo. E agora me parece que vem o lance... Agora é mais uma finalização do Hércules. Não, essa é do Lucerna. É do Lucerna. E o Fábio jogou a bola pra escanteio. Mas eu acho que no final de tudo foi um castigo pela falta de eficiência do Fortaleza. É um time muito bem treinado, é um time que sabe o que faz. Quando ele muda as peças, ele muda somente porque talvez esteja cansado, esteja com o cartão amarelo. Porque o time continua jogando da mesma forma, né? E a gente viu o Marinho, quando saiu no primeiro tempo, ele dizer não, a gente tomou o gol, mas não perdeu o foco, não perdeu a organização. E isso fez com que o Fortaleza realmente pudesse virar o jogo e ter tido chance realmente de fazer o 3x1. Diniz, estamos à disposição. Estamos à disposição ou liberados, Diniz? Você que é o nosso chefe agora. Só mais uma com vocês aí, que é isso, pô. Não tem essa moral. O Maestro estava falando ali sobre o lance do gol, né? E o Kusevich, quando o cruzamento vem da direita, ele está marcando o cano. E quando o Renato cabeceia, ele deixa o cano sozinho pra ir pra linha do gol. Se ele tivesse disputado a bola, provavelmente pela altura, pela impulsão, né? O cano é mais baixo. Olha só, repare que ele está na marcação do cano. Está acompanhando o cano, olhando pro cano. Olha lá, no primeiro atrase. Aí ele foi pra baixo do gol, quando o Renato cabeceou, o cano acabou ficando absolutamente sozinho. É uma escolha rápida ali, né? Mas acabou não optando pelo mais lógico ali, que era continuar no cano. Cano que chega a 55 gols no Maracanã, no novo Maracanã. Ele é o terceiro maior artilheiro do estádio. Agora se iguala ao Bruno Henrique. Vocês acharam o pênalti a favor do Fortaleza, ali no pulmão do Thiago Silva? Diniz, só uma coisa em relação, Felipe, em relação ao Kusevich. É porque ele esperou, talvez, que a cabeçada do Renato fosse pra dentro do gol. Então ele foi pra ajudar. Na hora tem que tomar uma decisão e, infelizmente, ele ficou o cano sozinho. A falta, a gente estava até conversando aqui antes de participar com vocês. Os árbitros não estão dando esse tipo de falta. Em algumas situações, né? Eles até estão marcando, mas esse tipo de falta aí, ficou com os braços. Eu tenho falado sempre isso. Os jogadores estão usando muitos braços e, naturalmente, se for fora da área, ele vai dar uma. Esse é o exemplo mais bem acabado da ausência de critério da arbitragem brasileira. Pode ser que, num jogo de amanhã, aconteça a lança semelhante e o VAR se manifeste e seja marcado o pênalti. O Sacha falou, né? Que o pênalti contra o Palmeiras, sofrido pelo Palmeiras... Então, foi exatamente isso que foi jogado. Então é assim, como a arbitragem brasileira não tem critério, você vai ter árbitro que vai marcar e vai ter árbitro de vídeo que não vai intervir. Vai ter árbitro que a arbitragem de vídeo vai se sentir emponderada para falar e aí vai resultar na marcação de um pênalti. Mas é apenas mais um exemplo bem acabado, recente, da ausência de critério da arbitragem brasileira. É, exatamente. É isso que pega, né? Porque a gente vai mostrar aqui um outro lance muito parecido com esse em que o Fortaleza também, aparentemente, foi prejudicado, né? Porque a falta de critério ou não dá nenhum dos dois ou dá os dois, né? Num lance contra o Palmeiras em que foi marcado o pênalti naquela oportunidade em cima do Flaco Lopes. Deixa eu agradecer meus amigos aqui. Dandã, Júnior, Maestro, PC. Um abraço. Obrigado, meus amigos. Bom descanso para vocês. Bom programa. Obrigado pela participação aqui no Troca. Valeu, gente. Valeu, valeu.